o salve salve galerinha nação 23 meio sumido por aqui né é deve estar imaginando cadê a blazer né tô mexendo no taurus aqui é uma limpadinha no motor dele umas coisinha tem que fazer é uma paradinha por esse tempo agora vou trocar o óleo do câmbio dele todo mundo sabe que ele é câmbio automático então eu não sei quanto tempo tem esse óleo não sei se já foi trocado o carro tá com 139 mil eu não sei se foi trocado o óleo então fazer troca de óleo fazer uma manutençãozinha troca de bomba d'água talvez eu parei ele é uma notícia boa ou ruim eu fiz o teste de consumo da blazer tá bom fiz ali o teste de consumo da blazer todo mundo me cobrava me cobrava só uma notícia ruim que eu não gravei tá bom eu não gravei o teste de consumo porque eu tava sozinho não tinha como gravar com o celular segurando na mão tá bom e não tinha nenhum suporte para colocar na na blazer mas eu fiz o teste de consumo tão esperado ali eu vou fazer outro teste mostrando que vocês vai pra frente mas esse teste consumo foi para matar a curiosidade alguns acertinhos ali ela o teste rodoviário ficou na base de 10.3 tá bom me superou que eu imaginava pelo casador que eu usando pela configuração que eu usando na média de 800 a 100 ela fez 10.3 e o consumo urbano urbano nela ela fez entre 6 e 6 e meio tá bom não ficou aquelas coisas beberrona não até eu vou pôr um vidinho ali para vocês hoje eu dei uma puxadinha nela um amigo meu filmou aqui dentro da cidade é para ver como que ela ficou a resposta dela com o carburador ali para quem viu ali para quem sabe mudou bastante bastante até o o paulo lá de minas né ele é tipo assim tem vontade de fazer mas tá com medo de fazer também a beleza dele é automático fica um pouco projetinho mais complicado mas ele tem um sonho de preparar a blazer dele também ali e o paulo você vai estar vendo esse vídeo aqui perde a vergonha da câmera vamos gravar vídeo para o teu canal tá bom você que não perde não que eu vou no próximo vídeo colocar uma foto tua aqui viu no vídeo aqui te apresentar para todo mundo beleza então é isso galera ficou econômico eu vou colocar um vídeo da puxada para vocês aqui tá bom então é me superou de força me superou de torque dela que aumentou muito mais o torque é muito vai falar é mentira tá o vídeo para provar vou colocar para você dar uma olhadinha no vídeo aí É muito bom então é isso galera vocês viram ali é querendo ou não me superou de força Me superou galera, me superou de economia, me superou de torque, me superou de força, tá bom da blazer ali É uma coisa que muita gente ali duvidou que ia dar certo, por eu usar um cabelador grande, por eu usar um distribuidor importado Ali que é um distribuidor da Mose, tudo que aqui no Brasil você faz, todo mundo tem dúvida Eles vai sempre pelo famoso trocador de peças, ah só funciona se colocar o original Então é isso galera, se pesquisar, se fazer soma, se fazer cálculo, você consegue modificar o motor, consegue fazer o que você quiser no motor Então tem muita gente ali que tem o sonho de fazer uma blazer de carburada, tem o sonho de fazer um projetinho em certos carros Não perde esse sonho não, porque crendo não, a blazer minha eu fiquei dois anos, dois anos e meio ali Fala parada, fazendo aos pouquinhos, fazendo cálculo de carburador que eu ia usar, que flange que eu ia usar, que jeito que eu ia fazer a flange, que jeito que eu ia fazer a multiplicação da flange Entre outras coisas, tá bom? E tá aí, projetinho pronto, pra fechar a boca de muita gente ali né, muita gente, ah não vai dar certo, a blazer vai ficar frouxa Frouxa se você colocar um carburadorzinho de fusca, muita gente coloca um carburador de fusca, fala que não fica os 180 cavalos original da blazer Aqui lá sim, fica bebeona, o carburador é menor, ele entra menos ar, puxa mais combustível Então já usa um carburador mais grande, já trabalha com o motor um pouquinho menos sufocado E projetinho sem projetinho, e tá andando pra calar a boca de muita gente aí O Taurus eu vou fazer uma revisão completa nele, de freio, óleo, câmbio, nele tudo, tá parado por esse motivo Esse Taurus aqui, quem sabe eu peguei ele há um tempo atrás, troquei numa areia que eu tinha O Barreiro é um carro bom, só que eu gosto do segmento 6 e 8 cilindros, então pra mim o importante é ter um 6 caneco de bar do Capu ou um 8 Então esse carro foi importado no Brasil, ficou muito tempo parado depois da importação Depois passou pro outro carro, cara andou um pouco com ele e parou de novo o carro Tá bom? Deixa eu desligar, tem gente me ligando aqui Então vou fazer uma revisão nele completa, ele funciona tudo, a área, direção, a área dele é digital E aos poucos vou fazendo agora Nada com pressa certo, todo mundo viu a blazer, ficou dois anos em projeto, tá andando agora E do resto... Ah, o Anis galera, o canal tá com a cheira, não me esqueça, tá bom? Pra ir fazer o sorteio da Flange lá, tá bom? Da Flange que eu vou fazer o sorteio lá pra blazer carburada, tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui, dar uma mostradinha no motor do Taurus pra vocês Depois eu vou falar mais certinho sobre o sorteio Galera, aqui é o Taurus, ele é um V6 3.0 Câmbio automático, um sistema Overdriver Olha as peças dele, tudo original, ainda até os cabos de velas dele são original Bem sujo o motor, vou dar uma lavada pro motor dele A tampa aqui tá suja, acendo os amorcedorzinhos daqui, ó Que eu tirei, vai aqui os amorcedorzinhos, tirei pra... Vê se eu acho novo pra comprar Ele já levou uma pancadinha de leve aqui na frente Tá vendo? O outro tá desenrugando essa frente dele Para-choque, eu recuperei, só que acabou dando uma trincadinha Eu vou acabar de recuperar certinho o para-choque dele Tava quebrado quando eu peguei Tá aí o bitelão Teto solar Ar de tal, deixa eu ver se tá aberto a porta aqui Se o dado não tá, deixa eu dar volta do outro lado É um Taurus V6 94 O ar digital Tá sem som Tá com as capas no banco da frente pra não rasgar o couro Ó, vão te extrair dele em couro O original Eu tirei pra fazer uma visãozinha, vou dar uma desencardida nessas portas Deixar ele nos trincos, tirar esse volante Mandar refazer esse couro do volante A teto solar Arrumar isso daqui também, ó Tá saindo É um bitelão V6 da vida Isso daqui dá gosto Uma surpresa que eu tive nesse Taurus, galera Foi isso daqui, ó Deixa eu tirar aqui A tampa Todas as tampinhas Todas as tampinhas Com o selo Da linha de montagem Com a data Que o carro foi montado Lá dia 10 de 13 de 94 O dia que o carro foi montado Todas as tampinhas Tem o selo E as porcas Sem Sem marca de De chave Olha o pneu ainda É um Dayton Olha O pneu é um Dayton Vou colocar a tampinha aqui, galera A tampinha é meio Dura de colocar Coloquei E é isso Vou dar uma Garibada nele agora, galera Porque Todo mundo sabe Eu pego o carro Não consigo andar com o carro Em mau estado Então os carrinhos que eu pego Eu vou ajeitando aos pouquinhos Até que eu deixo no conforme Do jeito que eu gosto O Maré eu fiz isso A Blazer eu fiz isso E o Taurus não vai ser diferente, né? Deixa eu virar a câmera de novo Então aos poucos Vou ajeitando ele, galera Vou ajeitando ele aos poucos ali E Colocar pra rodar, né? É um carro confortável Carro econômico Esse daqui eu fiz a média Fez 11, viu? Por ser automático Só que ele tem um sistema Overdrive Ele é um V6 3.0 Com um sistema Overdrive Que é a quarta longa Que eles falam Do câmbio Tá bom, do Taurus? É um câmbio que tem uma pegada Até boa Por ser automático Você não sente tanta perca De força dele Você acelerou Ele sai cantando pneu Sem dó E é um carro gostoso De andar Agora é só Questão de tempo Pra tá ajeitando ele Dinheiro, né? Oficina minha Tô terminando Até julho Quero estar inaugurando Minha oficina É motivo de Já Hot Moto Da Mega Performance Entrar no mercado E outra coisa Que eu ia falar Sobre o sorteio Então o canal Já tá com 150 inscritos Quase chegando mil A hora que chegar mil inscritos Eu vou estar fazendo O sorteio da flange A flange já tá pronta Só vou revelar A flange A hora que chegar 950 inscritos A hora que chegar mil Eu vou estar fazendo O sorteio Vou estar fazendo um vídeo Explicando como vai funcionar O sorteio Tá bom? Vou mandar a flange Com a junta E a base do carburador Já Pra quem ganhar Tá bom? Ali A flange Eu vou fazer ela Conforme a pessoa Pedir com a A base que quiser Tipo A flange já tá pronta Só que a base do carburador Se a pessoa quiser um 3E Um 2E Um TLDZ Um DFV Aí eu vou estar fazendo A base embaixo Pra Do carburador Vai pra frente Eu explico certinho Tá bom? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Tá? Ficando por aqui Já tá final de tarde Tô todo surto Tava mexendo no Taurus aqui E logo logo Tem mais novidade Vou estar fazendo Outro vídeo do consumo Só fiz esse vídeo Mais ou menos Pra falar O consumo dela Como ficou Eu vou estar fazendo Outro vídeo do consumo Pra Estar mostrando pra vocês Tem muita gente Que não vai acreditar no consumo Mas eu quero estar Mostrando pra vocês O consumo Que ela ficou A força Bom O Torque vocês viram Força pelo vídeo Que eu coloquei aqui Tá bom? Então é isso Vou ficando por aqui Tamo junto Não esquece de se inscrever Não esquece de deixar O like Que é facinho Deixar o like Galera Só o joinha Aqui embaixo E compartilha o vídeo Tá bom? É nóis Tamo junto Ficando por aqui Fui Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui